Bem, estamos de volta com o argumento e vamos falar agora sobre certificação de carne, vamos falar do encontro ruralista paraense que ocorrerá em Belém na quarta e na quinta, na FAEP. Antes, porém, eu queria fazer uma sugestão para você. Já está circulando o livro Belém, 400 anos, 400 fatos da cidade. Ele é completamente diferente do que você já viu por aí. Primeiro que ele tem a chancela da Universidade Federal do Pará, através do Fórum Landi e do Museu Paraense Emílio Geude. São duas chancelas de alta importância. Depois, é um livro bilingüe. Você tem todo ele em português e inglês, com pequenos textos. Você pode conhecer toda a sua cidade. São 200 fatos antigos e 200 fatos modernos. O livro é um presente institucional, para você ter na mesa da sala, para você presentear um amigo que queira conhecer um pouco da sua cidade. Este livro está à disposição na Foxy e na Livraria da Estação das Docas. Bem, vamos agora falar de boi, ou melhor, de carne. Estão aqui conosco dois experts no assunto. Raul Torrent é presidente da Associação Brangos do Brasil. E o zootecnista Guilherme Mincer, que já é conhecido dos nossos telespectadores, e que vem nos falar sobre o que vai acontecer quarta e quinta no encontro ruralista paraense. Boa noite aos dois. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Bem, todos nós gostamos de comer uma carninha. E as pesquisas dizem que o paraense é carnívoro mesmo. Ele tem um índice de consumo elevadíssimo que ultrapassa até o do gaúcho. Já passou nas churrascarias. E aí, de repente, a gente ouve falar numa carne certificada, numa carne com grife, numa carne onde foi respeitado todos os detalhes, desde o nascimento do boi e assim por diante, a gente começa a diferenciar uma carne da outra. Ela deixa de ser um produto genérico e passa a ser um produto com marca. E nós queríamos saber justamente onde é que o pará se enquadra nisso. O Raul pode nos explicar primeiro o que é Brangos e o que é a Associação Brasileira de Brancos. Bom, antes de nada, boa noite. Brangos é o cruzamento entre duas raças. A cebuína, não importa qual cebu, pode ser Nelore, Brama, Antapapoa ou qualquer deles, com o Angus. Neste primeiro acasalamento nasce um meia-sangre. O Angus é um boi britânico. Britânico. Neste primeiro acasalamento já começa o Brangos, meia-sangre. Nós conseguimos, através deste boi, duas coisas importantes deste meia-sangre. Tirar a rusticidade do cebu, a adaptação do cebu e a qualidade de carne do Angus. A associação é a que nuclea todos os associados de todo o Brasil e hoje tem o intuito fundamental de desenvolver o projeto de carne de qualidade com Guilherme, que sem ele não seria nada absolutamente possível, de carne de qualidade em Pará. Por quê? Porque tem tudo para dar certo. Tem tudo o que precisa do Brangos para desenvolver todo o seu potencial. Pará tem um porto maravilhoso que não só pode abastecer o mercado interno, mas externo. Então, essa é a terceira visita que a associação estamos fazendo aqui. Repito, acompanhados ou ajudados por Guilherme, para desenvolver este projeto de carne de qualidade. Que é nada mais nem nada menos que levar qualidade à mesa dos paranaenses e, quem sabe, levará todo o Brasil. Sim. No momento que você coloca uma grife, você põe uma etiqueta de uma carne de qualidade, isso afeta diretamente no preço. Percentualmente, quanto aumenta o preço uma carne de qualidade de Brangos? Bom, temos dois valores. Um valor que é o que o frigorífico repassa ao produtor. Porque nós temos que incentivar esse produtor, de algum jeito, para que ele produzca esta carne. Então, ele produz carne de qualidade e o frigorífico, as experiências que nós temos no resto do Brasil, é que recebe entre o 3% e o 8% ou 9% a mais do valor do mercado. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que influencia é muito pouco. Porque todo o processo é o mesmo com uma baixa qualidade de carne, que com uma alta qualidade de carne. Ou seja, toda a sequência dentro do frigorífico é a mesma. Sim, o abate. Mas a criação, não. Não, a criação também é a mesma. Porque em um pasto, como o que vocês têm aqui, é o mesmo ter um boi ruim que um boi... Ele é um boi verde, ele também só come capim? Também, também. Ele não precisa de ração, não precisa estar confinado, não precisa nada disso. Não, não. Na grande maioria dos casos, não está confinado, mas nos últimos 60 dias, se dá um pouco de lado para terminar... De acordo com a... Para lapidar a pedra. Exatamente. Essa é a palavra certa. Essa é a palavra certa. Guilherme, o que é que significa hoje o brangos do Pará? Onde ele é encontrado? Em que nível nós estamos? Mauro, é muito importante ver a pecuária paraense crescendo. Você é um testemunho disso. E, apenas corrigindo, vai ser terça e quarta-feira. É terça e quarta-feira. Nós vamos ter amanhã a presença do pessoal do Senar, enfim, do CNA. Vai estar todo mundo aí. Na quarta-feira, portanto, depois do meio-dia, nós vamos entrar com a pecuária moderna. É um termo que o presidente Carlos Xavier provocou para essa reunião, onde a gente vai englobar mais coisa. Vai estar o consagro, o conselho de agronegócio da pecuária de corte e, principalmente, Mauro, chegando nessa etapa. O Pará já produz bastante. O Pará tem 22 milhões de cabeças. E nós começamos agora a produzir melhor também nessa área. Temos que produzir mais e melhor em menor espaço e menos tempo. Essa é a equação que nós temos que resolver. Porque, durante muito tempo, nós falamos só no quinto rebanho, quantidade. A gente estava preocupado nos milhões e milhões. Crescer, crescer, crescer. Porque ninguém vai comer todo esse milhão de uma vez. Então, agora nós estamos chegando na qualidade. É isso? Chegando porque tem uma coisa escrita, caneta. Caneta e papel que você está na mão. O pecuarista começou a fazer conta. Olha, se eu tenho essa área e eu tenho hoje umas obrigações bem maiores, eu tenho que ter área de reserva, eu tenho que ter meu cadastro ambiental rural, eu vou ter que começar a criar melhor também. Eu tenho que começar a acabar mais cedo o meu boi. E eu tenho que ter melhor qualidade. Essa qualidade que o Raul bem coloca aqui para nós, essa qualidade vem do pasto até o prato. E do pasto até o prato, a gente tem que saber fazer esse caminho para ganhar todos que estão envolvidos nesse processo. Nós vamos começar ainda pequeno. Nós já começamos alguma coisa no sul do Pará. Onde está a grande força do nosso rebanho? Nós já temos alguma coisa de carne certificada lá. E agora nós vamos, a partir dessa quarta-feira, à tarde, já criar oficialmente esse selo de qualidade com toda a chancela da Associação Brasileira de Criadores e Brancos. E é um selo específico? É Brancos do Pará? Do Pará vai ter um selo específico, um acompanhamento específico. E principalmente, é palavra da associação, é palavra da FAEPA, um controle rígido de quem puder produzir essa carne. Porque é muito importante para nós, como técnicos, e é importante para a associação, que você comprar. O Mauro Bona chegar lá na gôndola, lá de uma boutique de carne, e identificar, olha lá, carne brancos que eu falei lá. Aquela carne, quando ele levar para casa, ela realmente ter aquele sabor diferenciado. Porque aí movimenta a roda. Aí o mercado consumidor, ele mesmo vai saber reger. E também o frigorífico vai dizer, eu preciso comprar mais carne brancos. Bem, o certificado inclui todos os cortes da carne? Não. Dianteiro não, traseiro. Então só trabalha com carne de primeira? Sim, senhor. Aunque alguma pessoa falou mais inteligentemente, falou, em um boi de primeira não pode ter carne de segunda. Então, eu acho que todos os bois de primeira, mas os cortes que se certificam são, por enquanto, por enquanto, o traseiro. Hoje já tem alguma experiência em São Paulo com algumas boutiques que estão fazendo de cortes dianteiros, alguns cortes especiais, e estão vendendo com muito éxito. Muito bom. Partindo dessa premissa, não é? Boi de primeira não pode ter carne de segunda. E o que é que a principal característica que diferencia essa carne brancos da carne genérica? Primeiro o marmoreo, a macidez e o sabor. Nós estamos vindo da melhor carne do mundo indiscutível, que é o angus. Só que o angus aqui não funciona, não pode andar por as temperaturas que tem. Então, a associação, essa união entre essas duas raças, que dá esse produto fantástico, que é o branco. Desses 22 milhões aí de bois que nós temos espalhado pelo Pará, você imagina quantos já são o brancos? O brancos hoje, ele vem bem dentro do botijão. Ele ainda trabalha bem mais na IATF, ele trabalha para nós mais no cruzamento industrial. O nosso gado é zebuíno. O nosso gado, a força do nosso rebanho é zebuíno. E aí está uma das razões de sucesso, sem dúvida dele. A escolha no botijão, a escolha na IATF, a escolha na ordem seminar, de uma raça hoje mais precoce, uma raça, estamos citando as raças britânicas aqui, é uma decisão de você acelerar seu processo, de você que venda ou o bezerro na desmama, ou você que faça até, a própria engorda também na sua propriedade, você tem uma qualidade maior. Nós não temos esse número ainda, Mauro, mas esse número é crescente dia a dia, pelo que nós verificamos nos leilões. No martelo hoje, se nós tínhamos antigamente um lote ou outro de brangos, se tinha isso há 10 anos atrás, hoje é muito difícil um leilão no sul do Pará você não ter o cruzamento industrial. Muito difícil mesmo. Em boas quantidades, excelente qualidade, excelente qualidade, uma qualidade que fica igual a do brangos no centro-oeste ou lá do sul do país, porque tem um casco muito bom. E é uma mudança de matriz no Pará, que quase 100% era nelóreo, não é isso? Exatamente. Essa mudança é normal, é natural. Você vai continuar sempre tendo as melhores matrizes brancas, no caso da zebuína, sendo inseminada por nelóreo para você continuar fazendo o casco. Estamos falando do nelóreo, como também no Guzerá, no Brama, outra raça. Mas esse percentual você deve manter no seu pasto, você deve manter da matriz padrão que você vai continuar. E as outras que você colocar, no caso colocou o angus, alguns fazem o tricrose, ainda colocam uma terceira raça em cima, ou a grande maioria faz abate de machos e fêmeas na F1. Um detalhe fundamental, os fazendeiros, os produtores paraenses, estão aderindo à ideia, estão atrás da qualidade? Olha, hoje, vou te passar um dado aqui agora, o relatório das BIA, Associação Brasileira de Disseminação Artificial, é um dos mais evidentes. Então, independente de qualquer central de disseminação, o Pará hoje é um dos grandes clientes de SEMI, e principalmente raças europeias. Então, nós vamos ter cada vez mais, o paraense vai comer uma carne cada vez de melhor qualidade. O que nós queremos agora, Mauro, é remunerar o produtor que está indo para essa técnica. É justo que você produza 100 quilos de carne boa e com um melhor preço do que aquele que produz ainda 100 quilos de carne em um sistema mais antigo, que abata seu boi com 4, 5 anos, como ainda existe na nossa pecuária. Ele não tem condições, talvez para ele, a pecuária extensiva ainda seja o modelo, mas ele não pode querer que o frigorífico pague para ele a mesma carne de quem abate um boi com 18 meses com muito mais precocidade, com muito mais qualidade, maciez, sabor, enfim, e que o produtor, que o prato, esteja pedindo. Raul, como é que é feita essa fiscalização para a certificação? Ela é periódica, ela passa um manual e a FAEPA toca daqui para frente? Como é que funciona? O que até hoje nós temos é, nós temos três certificadores dentro de uma planta frigorífica, um quando chega o animal, outro quando morre o animal e é pendurado na cadena para ir a la de Sosa, e na de Sosa temos outro certificador, que é estas pessoas que certificam que esta carne realmente é de qualidade. e no final é onde se põe o selo de qualidade. Se bem a carcaça que sai já do abate já vem com uma B de Brangos, esse último certificador é o que vota o carimbo, que não é um carimbo, é um adesivo da Associação Brasileira de Brangos, carne de qualidade. e nós fazemos um controle muito estrito disso, senão seria dar um tiro no pene, ou seja, nós não podemos certificar carne que não seja extremadamente boa. Quando se fala em grife, normalmente vocês devem entrar através do restaurante, você acha que haverá esse tipo de adesão? Hoje temos, por exemplo, em La Veja, em Lula, se fez um, La Veja lançou qual era o melhor hambúrguer de São Paulo, e hoje o melhor hambúrguer de São Paulo é o Burger Brangos, que é por um sócio da Associação de Brangos que faz um hambúrguer com Brangos e ele ganhou essa menção. Os dois restaurantes referentes, não sei se os mais importantes, mas referentes de São Paulo que são Baranda e Rua Baiá, os dois tinham o selo de certificação da Associação de Brangos na porta de entrada do restaurante. A boutique de carne de Baranda que está em frente deles vende carne só Brangos. Acho que devagarito estamos fazendo nosso trabalho. E como é que vai ser aqui quarta-feira? Quarta-feira a gente começa mostrando como está a pecuária do Pará. Nós estamos trabalhando, é bom que se diga, Mauro, junto com a Universidade Federal Rural da Amazônia. A UFRA vai estar com seus professores lá, porque nós queremos que a academia venha para dentro disso, nós queremos trazer estagiários da UFRA para acompanhar esse trabalho. Então, a academia, a Universidade Federal já está com os técnicos que vão estar participando, inclusive vai ter os zootecnistas que vão fazer palestras já mostrando a carne Brangos no Pará, que já existe, que já tem. Vamos apresentar alguns vídeos já do que está se fazendo e depois, no final, vai ser assinado esse protocolo. Esse protocolo é um passo inicial, mas é um passo, assim, de um embrião que a gente está cuidando com muito carinho, com muito cuidado, porque nós sabemos do respaldo que ele pode ter, principalmente, junto ao paraense, junto à dona de casa, que vai começar cada vez mais a exigir esse produto. Saber é uma diferenciação. Saber é uma diferenciação. Então, era uma commodity como qualquer outra. Igual. E os restaurantes vão estar presentes, alguns donos de restaurantes conhecidos, alguns métodos conhecidos, eles têm essa necessidade, Mauro, porque hoje você vai frequentar um restaurante aqui dentro do Pará e você já vê essa qualidade da carne. Muitas vezes tem que adquirir carne lá fora ainda. Muitas vezes temos que buscar carne lá fora ainda, como a gente vê nas gondas. Vamos agora produzir essa carne que foi buscada lá fora, aqui dentro, remunerando a cadeia toda que participa. E esse restaurante precisa de uma coisa, de continuidade, de carne de qualidade. Sempre tem essa carne. Padrão. Ele não pode servir um dia uma carne de altíssima qualidade e ao outro dia não. Isso não pode acontecer. Este é um dos objetivos claros de Labranos. É a padronização. A padronização. Ou seja, que aquela mulher que vai ao supermercado e pega da góndola a carne com o selo de qualidade, saiba que depois não precisa ir a selo. Mandar quem mandar. Se pegar essa carne vai ser de boa qualidade. Raul Guilherme, muito obrigado por essa aula em torno da carne. Sucesso aí que a Branco realmente chegue para mostrar uma carne de qualidade paraense e que a gente cresça no agronegócio em torno da carne. Você estava me falando há pouco que já tem encomenda dos Emirados Árabes para comprar o Garrote Brangos. Isso que nós somos grandes exportadores de boi em pé também já é uma coisa interessante. Ele já vai com a bandeirinha do Pará o boi lá no navio. Mauro, nós que queremos agradecer, Mauro, mais uma vez você abriu um espaço para a gente falar de agronegócio, para a gente falar da pecuária do Pará. Você sabe que a gente é um apaixonado por isso. A gente defende bastante a viabilidade disso e agradecer também de público a presença aqui Raul da Associação Brasileira de Brangos. Porque é muito importante que a Associação veja o Pará e ela esteja empolgada. Nós convidamos a Associação para vir para cá. Nós tivemos esse debate lá em Londrina. O vice-presidente da Associação Brasileira de Brangos é criador no Pará, é produtor no Pará, o Cadu, isso nos ajudou bastante. Mas a gente tem uma amizade com o Raul há longo tempo. Ele sabe do empenho que a gente tem nisso. Raul, a gente quer te agradecer por você ter apostado no Estado do Pará e a gente vai te dar uma boa resposta. você pode escrever, se você tiver uma boa resposta. E o Pará, quando mexe com uma coisa, até pelas dimensões que nós temos, não é, Mauro? A gente não costuma perder briga, não. Depois que a gente bota o pé no estribo a gente vai embora. A Associação é que tem que agradecer a vocês, vocês têm um potencial fantástico que se chama Pará e nós queremos estar juntos nesse desenvolvimento deste Estado que é fantástico. Muito obrigado. Tudo sobre a certificação da carne branca estará no dia 26, agora de junho, na revista Agro Pará. É a terceira edição que vem encartada no Diário do Pará. Você não pode perder. E logo depois do nosso intervalo nós vamos conversar com a ex-deputada Regina Barata, que é pré-candidata do PT.